Fala galera, saudações rubro-negras, isso aqui é Flamengo, é história, é amor, é orgulho, é raça, é paixão. Você que está chegando aí, se inscreve no canal, aciona a notificação do sininho, deixa aquele like maroto no vídeo. Muito importante a sua participação aqui no canal, um canal para rubro-negros e para aqueles que acompanham também as notícias do Mengão, independente do seu time, mas sempre com muito respeito. A gente tem aí o link no comentário fixado do nosso sorteio, que está rolando aí um agasalho, um manto autografado, camarote, boné, camarote para o jogo agora de quinta-feira, 8 horas da noite, Flamengo e Atlético Mineiro. Lembrando aí que a gente já passou de 45 mil ingressos vendidos, Flamengo divulgou agora cedo, vai lotar, casa cheia, Flamengo sempre casa cheia, o Atlético cheio de desfalque, o Flamengo cheio de desfalque. Agora o brasileiro é isso, o Flamengo jogando aí com alguns desfalques importantes e a gente sabe que é um campeonato disputadíssimo e que não tem nada a ganho ainda. Mas a gente vai falar sobre algumas coisas aqui, inclusive uma coisa muito emocionante, que eu fiquei muito emocionado com a história do 12, que é o cachorrinho do Danilo Melo. A gente vai falar sobre várias coisas, Departamento Médico do Flamengo. A gente tem aí também no comentário fixado a S1 Brasil, que é a nossa patrocinadora aí, que é a melhor IPTV do mercado. Com o cupom PAPA você tem 50% de desconto no primeiro mês de assinatura. Utilizando o cupom PAPA também, no espaço.com.br e loja.flamengo.com.br, você tem 5% de desconto nas lojas online. E a business promotora que está aí com esse sorteio com a gente aí, sensacional. Galera, o seguinte, a gente sofreu aí uma série de acusações aí de torcedores rivais, inclusive, né, chamando para debate e tudo mais. O debate é aqui, cara. Você falou aí, eu falo aqui. A verdade é a seguinte, gente, vamos falar, pegam às vezes algumas coisas que a gente fala e tentam deturpar, né? Por exemplo, ah, que eu falei que os palmeirenses eram desgraçados. Quando que eu falei que os palmeirenses eram desgraçados? Eu brinquei com a questão do Dick Vigarista, do Rabugento, Mutley, né? A brincadeira que, tipo, ah, estão sendo beneficiados e depois vão, a gente que vai rir. A questão é a seguinte, foi o Palmeiras que foi chorar. A gente estava de boa, foi o Palmeiras que foi reclamar do VAR e foi acusar o Flamengo, que não tinha nada a ver com a história. O Flamengo, só porque o Flamengo está jogando bem, está na liderança. Vocês já estiveram na liderança, a gente não fez isso. A gente teve 8 pontos atrás de vocês. A gente não fez isso, a gente foi e passou vocês na bola, no campo. Vocês mesmos, nos canais de vocês, tem vídeos falando que o Palmeiras tomou um banho de bola do Flamengo. Que o Flamengo estava jogando muita bola. Quer dizer que o Flamengo vai ganhar título? Não! Quem que é soberbo? Somos nós ou são vocês que ficam com essa história de cheirinho? Sempre dizendo que o Flamengo não vai ganhar. Pode não ganhar? Pode. São 20 para ganhar um título. Só existe um título. São 20 tentando ganhar esse um título. Aqui, cara, não tem soberba. Aqui não tem incitação ao ódio. A minha tristeza e revolta é com comentaristas. Como vocês mesmos falam, não representam Palmeiras. Até porque eles não são palmeirense, não é verdade. Agora, eu jamais iria dizer que o meu maior rival tem DNA vencedor só para atacar um outro clube que eu acho que eu não tenho capacidade de atacar sozinho. Bem, graças a Deus eu vi muitos títulos importantes, inclusive um em cima do Palmeiras, na Mercosul de 99. E vocês ficam incomodados com algumas verdades e tentam mudar essas verdades para uma outra coisa? Dizer que eu acusei a torcida do Palmeiras de ser desgraçada. Não, calma lá. Eu chamei de desgraçados esses caras que mentem para falar mal do Flamengo. Se alguma pessoa está mentindo para falar mal do Flamengo e acusando o Flamengo erradamente de alguma coisa, eu chamei sim. Essa pessoa realmente pode ser chamada. Se não, beleza. Ou está vestindo a carapuça, tá certo? Então é isso. Não é à toa que o vídeo tinha mais de 23 mil likes de pessoas que não são burras, não. Que não entendem nada de futebol, não. São pessoas inteligentes que acompanham aqui o canal e que concordam com o meu ponto de vista e que entenderam o que eu falei. Tá certo? Vamos falar de uma situação aí que eu acho que é muito importante, muito importante da gente estar falando. O 12, cachorrinho do Danilo Melo, lá no Instagram, ele foi diagnosticado com câncer, galera. E o Danilo, o cara que acompanha aí o nosso canal, inclusive ele mandou uma mensagem perguntando se tinha como ele dar uma ajuda aí. participar, trabalhar com a gente aí no canal. Óbvio que quando a gente for pensar em contratar, a gente vai estar olhando para alguns seguidores que estão com a gente aí desde o início que querem ajudar. O Danilo, ele teve uma situação aí, galera, que o cachorro então foi diagnosticado com câncer e não é operável. E a questão é que, por não ser operável, ele tem que fazer um tratamento para ver se melhora, né? Quimioterapia, radioterapia. Eu já tive o meu avô que passou por isso. Infelizmente, o meu avô não está mais aqui com a gente. Mas o cachorro do Danilo está aí. O 12 está aí. E ele fez uma ação aí incrível. Ele simplesmente está rifando, né? Colocou no vaquinha lá. O ingresso dele do jogo de volta da semifinal da Copa Libertadores, um jogo aí que a gente sabe que vai ser dificílimo, mas é um jogo que todo o rubro-negro queria estar para torcer pelo Flamengo. Ele colocou o ingresso, que está uma luta para conseguir o ingresso desse jogo. É um dos ingressos mais disputados da história do Flamengo. Ele colocou esse ingresso no vaquinha para ser rifado. Eu vou colocar o link na descrição aí também para vocês participarem. No comentário fixado, vou até fazer melhor, vou colocar no comentário fixado ali logo abaixo da S1 Brasil para você participar aí dessa vaquinha. Porque às vezes já fala que já alcançou, já está com mais até do que alcançou, mas aquilo não confirma, aqueles pagamentos não são confirmados. Então ele vai sortear para quem está participando da vaquinha aí para ajudar o cachorrinho dele. E eu te digo mais, você não vai gastar só os R$7.000 que você falou não, cara. Se o tratamento tiver que continuar enquanto ele estiver vivo, você vai gastar mais. Então que a galera ajude mesmo e que ele esteja preparado, porque os nossos cachorros são os nossos maiores amores, cara. Nossos cachorros eu tenho e você sabe o que eu estou falando, né Danilo? Então, galera, vamos ajudar. Não custa nada a gente dar essa força aí para o Danilo e para o 12, né? Galera, é o seguinte, vamos falar aqui das notícias aí, né? Departamento médico, muita coisa acontecendo. O Flamengo volta a treinar hoje, 4 horas da tarde. Nós vamos estar lá no Ninho do Nubu. E aí eu gostaria de estar passando para vocês algumas coisas aqui interessantes. que, por exemplo, teve a questão do Berrio, né? Que o Berrio foi realmente detectado uma entorce, né? Realizou exames na segunda-feira ontem e não teve constatada lesão de maior gravidade, né? Apenas uma entorce mais leve. Porém, já é provável que ele não consiga, né? Que ele seja uma baixa aí para esse jogo da Libertadores contra o Grêmio. Não consiga retornar a tempo. No nosso boletim médico que a gente recebeu aqui do Flamengo também, tem a situação aí do Felipe Luiz, né? E Arrascaeta que deram início ao tratamento no CT. Os dois sofreram lesões, sim, no joelho. O Arrascaeta teve que passar por uma artroscopia que foi leve, que falaram que não estava tão ruim quando foram mexer. Estão dizendo que ele apenas deve voltar a atuar em novembro. Eu acredito que ele volte contra o Grêmio, cara. Eu estou confiante quanto a isso, que ele volte contra o Grêmio. Se não, a gente vai ter que improvisar, né? A gente não tem esse elenco todo que o pessoal acha que a gente tem. O Flamengo está lutando contra convocações e contusões e desgaste. E, infelizmente, fomos o clube com o maior número de convocados, inclusive para seleções de fora. Aconteceu do Arrascaeta não ir porque machucou, né? E aí temos outros jogadores aí. O Felipe Luiz, acredito, que volte normal para o jogo contra o Grêmio. E, entre os lesionados, nós temos o Diego e o Lincoln, né? O Diego está em processo de transição. É muito bem visto o processo dele. Para a parte física, após a fratura naquele tornozelo, aquela cirurgia e tal. Já o Lincoln, ele está fazendo um trabalho de reequilíbrio muscular para retornar já aos gramados, tá? E aí o Flamengo, então, por enquanto, sem poder contar com esses jogadores. Mas, quem sabe, em breve o Flamengo está podendo fazer isso. Vai poder jogar com alguns desses jogadores. O Diego seria importantíssimo com esse problema de Arrascaeta, né? Mas, muito dificilmente, volta antes de novembro o nosso Diego Ribas. Vamos falar aqui sobre uma última coisa que eu ia falar com vocês. Cara, falam muito de VAR e tudo mais. Com ou sem o VAR, o Flamengo estaria com 52 pontos. Uma matéria que saiu aí no torcedores.com. Com ou sem VAR, o Flamengo estaria com 52 pontos. Tá certo? Com VAR, 52. Sem VAR, 52. Não mudava nada. O Palmeiras, com o VAR, 47. Sem VAR, 46. O Palmeiras, se não tivesse o VAR, ele teria um ponto a menos. Quem subiria com o VAR de 42 pontos para 47? E esse sim estaria a 5 pontos do Flamengo é o Corinthians, né? Então, sem o VAR, o Corinthians estaria com alguns pontos a mais. Estaria a 5 do Flamengo. E subiria 5, né? De 42 para 47. O Santos, terceiro colocado, de 44, iria para 43. Também cairia se não tivesse o VAR, né? Então, os dois clubes que estão ali abaixo do Flamengo teriam mais pontos, né? Tem mais pontos com o VAR do que sem o VAR, tá? Então, apenas dados aí para passar para vocês. Que o pessoal gosta de falar que a gente está falando coisa aqui. Estou lendo matéria do torcedores.com. E lembrando, o choro não partiu do Flamengo. O Flamengo estava quieto até começarem a criar um monte de situações. E a gente veio e rebateu algumas coisas. Eu, sinceramente, como não quero essa guerra, essa loucura toda, eu prefiro deixar o vídeo lá então, de lado. Não preciso disso para gerar visualização aqui. Ficar vindo pessoal de outro time para hostilizar. Não preciso, cara. Não preciso. Eu estou satisfeito, feliz com o público que eu tenho aqui. Eu não quero gerar debate para criar visualização no meu canal. Não preciso disso. Eu tenho já todo mundo que acompanha e que gosta muito aqui do canal. Você que chegou agora, gostou, achou bacana, se inscreve aí no canal, aciona a notificação no sininho, deixa aquele like maroto no vídeo. Saudações, rubro-negras. Isso aqui é Flamengo. Valeu, até mais tarde.